Pois é, e talvez essa seja uma das perguntas mais feitas por quem não conhece. Um sistema de gestão, um software, um CRM, é necessário para implementar e gerenciar os QPIs no comércio exterior ou é possível fazê-lo manualmente? Você pode fazer manualmente, mas tem muito software disponível no mercado que pode fazer essa gestão para você. Tudo vai depender da sua operação. Às vezes até o teu prestador de serviço pode disponibilizar esse material. Então, a questão de se você tem uma planilha de gestão, você não precisa ser um mega expert em Excel. Muitas empresas hoje, a parte de comércio exterior, ainda administram via Excel. Não tem problema. Montar o QPI é simples. Não se preocupar com mega gráficos, tudo isso. O importante é você ter visibilidade e ver como está a sua operação, o que atuar. Depois vai aprimorando se necessário. Mas você pode tanto por software quanto por Excel mesmo. O mais indicado, claro, é o software, porque ele já gera geralmente tudo automático. Você gera um relatório. Ou às vezes até ele traz uma tela de dashboard. Então, tanto faz. O importante mesmo é você aplicar essa gestão dentro da sua empresa. Então, o que você tem que ver com essa gestão dentro da sua empresa é uma coisa que você tem que ver com essa gestão dentro da sua empresa.